Aplausos Aplausos Era um palco iluminado Eu que vi o destino Palhaço das perdidas resumindo Cheio dos guizos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febrinhas Dos corações O meu barracão Morro do salão De um cantar alegre De um viver Foste a solidariedade Que acabou Hoje E quando rodo o sol A claridade Cobre meu barracão Sinto saudade Da mulher Com barrola Que ficou Nossas roupas Com luz Dependuradas Nas cordas Com bandeiras agitadas Pareciam Pareciam um estranho Festival Festa Festa Dos nossos trapos coloridos A mostrar Que nos morros mal vestidos Pra sempre Feriados Pra sempre A porta do barracão Era sem trinco E a lua E a lua Afurando Nossas rir Sal ficava De estrelas Nosso chão E tu 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 pisavas Nos astros Distraindo Sem saber Que a aventura Dessa vida Reacabrou O ar E a lua 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 E a lua